Dicas da Fundação Procon esta semana aqui no Shop Tour falando sobre energia elétrica. Se você consumidor tem um imóvel e ele está vago por algum tempo, é recomendável que você solicite o corte do fornecimento de energia. Esse procedimento pode evitar fraudes e irregularidades por terceiros, além de render a economia do pagamento da taxa mínima de consumo mensal. A gente volta já já aqui no Shop Tour com mais dicas da Fundação Procon.